O livro aos provérbios, capítulo 16. Lemos com a guia de Deus e a desenvoltura, a revelação do Espírito Santo. Amém. Capítulo 16, versículo 1. No homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio, para o dia do mal. A abominação é, por o Senhor, todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Somente até aqui. Amém. Irmãos, palavra gloriosa. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra de sabedoria. Glória a Deus. Livro que foi escrito em alguns capítulos através de Salomão, o homem sábio, inteligente, cheio de sabedoria de Deus, que teve participação. São cinco livros poéticos. Cinco livros poéticos de Salomão. Considera-se Jó, considera-se Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão. Irmãos, um homem inteligente, um homem sábio. E foi revelado para ele essas escrituras. Aliás, ele escreveu essas escrituras. Falava com jovens, com meia-idade, com senhores já de idade. Enfim, é inteligência adquirida através de Deus. Glória ao Senhor. Uma palavra muito cheia de sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. O tema percorre, irmão, que o tema de Deus é a submissão e a vontade de Deus. É o princípio da sabedoria. Glória a Deus. A sabedoria, irmãos, é elogiada aqui pelo seu papel na criação de Deus. A manifestação, antes de tudo, e através dela. Glória ao Senhor. Então, tudo que se escreve aqui, vem relacionado à sabedoria. Que hoje ensina para nós como servir a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, é os princípios da nossa vida espiritual, revelada pela palavra, que dirige os nossos passos até o dia de hoje. Glória ao Senhor. Vamos dizer assim, é simplificar o assunto, que o pregador não tem muita inteligência nisso, irmão. Quer dizer que é um manual, irmão André. Para o homem e a mulher de Deus, sim. É um manual para o homem e a mulher de Deus. É a palavra. E nela que nós lemos hoje, provérbios 16. Glória ao Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Glória ao Senhor. O que que se entende aqui, irmão? Nós pensamos, imaginamos tantas coisas. Nós fizemos plano. Mas quem rege a vida do homem e da mulher é Deus. Glória ao Senhor. A resposta é da boca de Deus. Glória ao Senhor. Os meus planos são um, Senhor. Mas os teus são outro. Sabe por quê? A sabedoria de Deus, que habita na glória dEle, é a mesma sabedoria que tem que estar na tua mente, na vida e da mulher do homem também. Glória ao Senhor. É essa sabedoria que nos enche, nos ajuda todo dia. Está do nosso lado, irmão. Glória ao Senhor. E através desta sabedoria é que a resposta vem da boca de Deus. Sim, meu servo. Sim, minha serva. É não, meu servo. É não, minha serva. Deixa Deus reger a tua e a nossa vida. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos olhos de Deus. Mas o Senhor pesa os espíritos. Glória ao Senhor. Aleluia. É mais ou menos assim, irmão. Quando o apóstolo Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Glória ao Senhor. Que isso? Glória a Deus. Aleluia. É a sabedoria de Deus enviado ao homem. Glória ao Senhor. Você é livre, tem livre arbítrio, mas a partir do momento que você decide viver pela minha graça, a tua vida quem rege sou eu. Deus pesa na balança. Glória ao Senhor. E as obras têm que ser limpas, têm que ser vivas. Glória ao Senhor. Aleluia. Urice, irmão. Quantas coisas nós passamos na nossa vida. É tanta dificuldade que passamos, que às vezes a cabeça baixa, nós desanima. Glória ao Senhor. Vem para baixo. Às vezes o peso é tão grande, que nós não aguentamos nem levantar de manhã. Parece que o corpo inteiro dói. Glória ao Senhor. Aleluia. Dá vontade, sim, de parar. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas a resposta da boca de Deus é, continua firme. Não desanima. Glória a Deus. Aleluia. Ei, meu servo e minha serva. Eu estou do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Que comunhão gloriosa, irmão. Glória a Deus. Talvez tenha alguém aí do lado, pensando em parar. Glória ao Senhor. E Deus vai dar uma mudada um pouco no culto. Você sentir que a coisa é um pouco melhor hoje. Sobe aqui, irmão Léo, com esse violão. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Senta aqui, irmão Léo. Tira um hino 3, 2, 2 aí. Deus tem que separar alguém do outro lado aí. Glória ao Senhor. Aleluia. Deus vai deixar as 99 para falar com um hoje. Glória ao Senhor. Aleluia. A prova chegou. A angústia chegou. E você está falando aí agora da vontade de largar tudo. Nunca mais ir para a igreja. Nunca mais ouvi uma live falando de crente. Toca aí em comunhão, Léo. Soladinho 3, 2, 2. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Sinta aí. Deus é entrando na tua casa agora. Sentadinho aí no sofá, em cima da cama. No muro por lá de fora. Só sei Deus e o celular. Só sei Deus e um aparelho ligado no culto. Glória ao Senhor. Glória a Deus. É dozeiro, é improviso. Glória a Deus. Mas é assim. Quando Deus quer mudar alguma coisa, mexe no céu e na terra. Glória ao Senhor. Quando Deus quer mudar algum movimento e chacoalhar o coração do homem e da mulher, nada muda a história. Glória ao Senhor. Aleluia. Quando nós pensamos assim. Senhor. Que vontade de deixar tudo para trás. Perdi meu tempo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tanta coisa que eu ouvi de palavra. Tanto salmo que eu recitei. Tanta igreja que eu visitei. Glória a Deus. Aleluia. Quantas palavras de benção sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. 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 E você achou que Deus ia deixar tudo para lá? Não. Glória a Deus. Aleluia. Essa história que Deus tarda, mas não falta. Deus não tarda e não falta. É no tempo dele. Glória ao teu nome, Senhor. E o tempo chegou. Glória a Deus. Aleluia. Quem disse que você está sozinho? Glória ao Senhor. Aleluia. Quem disse que a mão de Deus não ia te alcançar hoje? Deus muda o curso de um culto para provar que te ama. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus muda o rumo do culto para dizer, ei, minha serva, ei, meu servo, o teu louvor lá atrás está aqui no livro das clônicas. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. A presença de Deus manifesta entre nós. A tua palavra clava na nossa alma. E a segunda casa será melhor que a primeira. Glória ao teu nome, Senhor. Não larga os planos de Deus para trás. Glória ao teu nome. Entregue o teu coração a Ele. Glória ao Senhor. Não foi a prova lá atrás. Não foi a angústia. Não foi o abandono. Glória ao Senhor. Aleluia. Não foi a porta fechada que te travou. Não foi a dificuldade dos teus pais que fez os separar. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Não foi a boca que proferia o mal que te fez parar. Glória ao Senhor. Não foi o pecado da carne que consumiu a tua alma. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Não foi a condição financeira que fez os separar. Não foi a condição, a falta de condição de congregar que fez os seres animar. Glória a Deus. E o ano foi passando, passando, passando. E você está aí hoje com uma casa, uma família, filhos. E pensando em parar. Deus manda eu pregar por você através dessa palavra. Deus te ama. Glória ao teu nome. Não é o curso da palavra que mudou, não. É porque essa sabedoria já existia no teu coração anos atrás. E esta sabedoria toca o coração de Deus. E Deus tem saudade de um glória que sai da tua boca. Glória ao teu nome, Senhor. Deus está com saudade do aleluia que saia da tua boca. Glória ao teu nome. Deus está com saudade do som do teu instrumento. Glória ao teu nome, Senhor. Deus está com saudade do calamanaia que saia da tua boca. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Olha o sol. Quantas rodas de oração que você foi. E eu vi o violão tocar. E as lágrimas rolavam nos teus olhos. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma casa apertada. Cheia de gente. Cheia de Deus. Glória ao Senhor. Você virava à noite orando. Junto com esse povo que só sabia da glória. 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 Falava em língua. Deus batizava com a promessa do Espírito Santo. E você sabia que na tua casa nem comida tinha. Mas você largava tudo para ir orar com o povo que só dava glória. Mesmo repreendido por esse ou por aquele que tinha ministério. Mas você estava firme na minha presença. Glória ao teu nome. Sabe o que é isso, irmão? É o livro das crônicas sendo lido. Hoje, Deus precisava ler este livro na tua presença. Glória ao seu nome, Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Será que esse som faz-se lembrar alguma coisa? Será que esse som toca no íntimo da tua alma? Um concerto que você fez há tantos anos atrás. E que deu por esquecido. Glória ao Senhor. E ele veio se apagando, se apagando, se apagando. E os anos foi levando isso embora. Como se fosse um temporal que passasse na tua vida. E fosse levado. Aos poucos você foi se afastando. Se afastando. Se afastando. Mas Deus, irmão. Quando marca um homem a mulher. O diabo não desmarca. Nunca mais. Glória ao Senhor. As marcas de Jesus Cristo. Está no homem e na mulher. É o cristão, irmão. Que carrega na face o sorriso. Glória ao teu nome. Mesmo que triste. Cabeça baixa. Triste. Angustiado. Jesus Cristo brilha na face dele e dela. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão. No amor de Cristo. Que Deus possa agora, neste momento. Tocar o teu coração. E saber que você tem uma alma. Entregar a Deus. Não desiste, irmão. Deus não desiste de nenhum de nós. Põe isso na tua cabeça agora. A vida e a morte está na mão de Deus. Glória ao Senhor. Não pensa, irmão. E deixa a tua família pegar o que é teu e ir embora. Porque você às vezes pensa, eu não tenho condição nem de manter minha casa. Nem de manter minha esposa e meus filhos. Glória ao Senhor. Aleluia. Saiba que o pouco com Deus é muito. Deus pregou aqui nesta palavra agora há pouco, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos. Deus pediu para fazer um culto diferente hoje. Alguém precisava dessa mudança. Alguém precisava desta preparação. Eu creio, irmão. Tem alguém aí do outro lado que precisava ver um culto diferente. Sair um pouco da mesmice. Glória a Deus. Aleluia. Vira uma máquina que não muda. É a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Senhor. Eu peço a ti, Senhor. Se tu ama a minha alma, faz um culto diferente só para mim, Senhor. Está aqui o que você pediu. Glória ao Senhor. A misericórdia de Deus te alcançou mais uma vez. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Você vai voltar a andar. Eu creio, Senhor. Tem alguém aí que vai voltar a andar. Glória a Deus. Você vai voltar a falar dessa graça a Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Quando acabar esse culto, você é outra pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Quando terminar esse culto, nasceu um nome e outra mulher diferente do que entrou, de que começou a assistir esse culto. A hora que terminar esse culto, você vai dar glória. Estou pronto, Senhor. Estou vivo. Glória ao teu nome, Senhor. A misericórdia de Deus vai te alcançar. Mais uma vez. Nós vamos dar um minuto aqui para você ouvir. Faz lembrar alguma coisa na tua vida. Esse som vai tocar a alma de alguém. Glória a Deus. Só no glória. Vai, Léo. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Olha que coisa linda. Você não perdeu nem o tempo. Glória a Deus. Você não perdeu o tempo servindo a Deus, não. É engano seu. Quem disse por você que ia ficar no passado é um mentiroso. Glória a Deus. O livro das crônicas foi aberto hoje. Foste pesado na balança e achado crédito. Glória ao teu nome, Senhor. As orações que você levou a Deus há tantos anos atrás, Deus se lembrou dela. Glória ao teu nome, Senhor. Tem gente que acha que está fraco, mas está forte. Melhor do que nós que estamos aqui há tantos anos. Glória ao Senhor. Você crê. Eu creio, Deus. É um culto diferente. É. Glória ao teu nome. É racional também. Glória a Deus. É por você sentir a presença e a virtude do Espírito Santo. Habitar na tua casa. Glória ao teu nome, Senhor. Deus parou o céu e a terra. Para falar contigo essa noite. Ei. Te amo. Glória ao teu nome, Senhor. Eu te amo. Glória ao Senhor. Aleluia. Está sentindo aí a virtude do Espírito Santo? Abraça ela. Está sentindo Deus? Abraça ele. Está sentindo que Deus está na tua casa? Abraça ele. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus de paz. E Deus de vontade. Nós estamos aqui, Senhor. Continua entre nós. Glória ao teu nome, Senhor. É uma pregação e uma oração. Deus abriu as comportas do céu. E tinha um encontro com alguém. E esse alguém já está dando glória. A coisa ficou boa. E para trás você não volta mais. É daqui para frente. Glória ao teu nome. Tem gente que não estava dando fruto. Mas o fruto vai ser cem vezes mais. Glória ao teu nome. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.